Realidade Dura Realidade Dura Realidade Dura Realidade Dura Realidade Dura Realidade Dura Queres mesmo passar a área para saberes a verdade boy Realidade dura, realidade dói Ele diz que lhe a conhece mas ele não sabe boy Realidade dura, realidade dói Realidade dura, realidade dói Tropas fatiadas boy, tropas baleadas boy Tropas cadastradas, tropas já furadas boy Tropas já marcadas, tropas acabadas boy Tropas com uma máscara, diabo mascarado boy Tropas tão armadas boy, eu não sou cobardes boy Volta para a tua casa boy, deixa a cidade boy Caras meio sapatos boy, não é para paleta boy Tu não faz ideias e não acabas na sarjeta boy Realidade dura, realidade explica boy Instiga boy, testiga boy, porque esta vida boy É sofrer e viver, é tentar, é sobreviver É manter a força e escolher um caminho para obter É um bocado cifrão, mais um bocado cifrão Aqui uma beca acaba, precisa mais cifrão Uma rotina diária, quero que seja semanal Quer pensar no bem, mas só pensa no mal boy Realidade dura, realidade boy Ele diz que a conhece, mas ele não sabe boy Realidade dura, realidade dói Queres mesmo passar a área para saberes a verdade boy Realidade dura, realidade dói Ele diz que a conhece, mas ele não sabe boy Realidade dura, realidade dói Realidade dura, realidade dói Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri